A Copa está chegando e a torcida tem que ser muito alegre e divertida. A NimaFest tem toda a parte de adereços, chapéus, buzinas, tiaras, camisetas, tudo com ótimos preços. E para a sua festa junina, também tem toda a parte de decoração para você identificar as barracas, tem vestidos, vários modelos adulto e infantil e tem muito mais. A NimaFest são cinco lojas em Campinas, hoje aqui nas Amoreiras, 1177. Central de atendimento 33062000, site animafest.com.br.